O que aconteceu em Angola nos últimos dias? Neste vídeo vamos fazer um breve resumo de tudo o que aconteceu em Angola nos últimos dias. Adalberto Costa Jr. está em cabina desde o dia 9 de junho e deixou o MPLA em Parampas. João Lourenço também não ficou de fora e viajou para o Moxico para fazer aquilo que ele sabe fazer, promessas eleitorais. Casa C já tem data para a apresentação do seu programa de governo. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês, o vosso bom Henrique Estresse para mais um vídeo do nosso canal. Quem não está inscrito, subscreva no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Adalberto Costa Jr. chegou em cabina no dia 9 de junho de 2022 para realizar um ato de massa que foi realizado no sábado. A sua chegada foi marcada pela presença dos militantes da UNITA pela sociedade civil de cabina. Muitas pessoas foram dar boas-vindas ao presidente da UNITA. E o presidente também aproveitou o momento para deixar uma mensagem ao povo de cabina. Dizer que estou muito, muito, muito feliz por estar aqui. Muito feliz, finalmente. Também... Essa juventude maravilhosa. Muito obrigado a essa juventude maravilhosa. Também é uma obrigação agradecer o calor da recepção que nos fizeram a chegada. As nossas autoridades tradicionais, com a cultura forte deste território, muito forte, a eles muito obrigado. Sentimos-nos bem recebidos e também protegidos. E depois dessa breve mensagem, o presidente realizou uma breve caminhada onde andou no meio da multidão. O povo de cabina mostrou que está a favor da alternância política em agosto. E o presidente também conversou com as autoridades tradicionais de cabina. E durante este encontro, as autoridades tradicionais de cabina amarraram um pano na cintura do presidente da UNITA e da sua delegação toda. E só este gesto, minha família, foi motivo de polêmica. E quem trouxe à tona esta polêmica, digamos, sem sentido, foi o deputado David Mendes nas suas redes sociais. O deputado David Mendes diz o seguinte Mas, meus irmãos da UNITA, ninguém teve coragem de dizer ao ACJ que o pano não se amarra assim? O pano se amarra de lado e, por regra, no lado direito. O pano se amarra à frente quando se tem a criança nas costas. Tem tanto medo que nem coragem de corrigir uma coisa tão simples? Imagino agora para pedirem a apresentação do diploma. Se nesta idade não aprendeu já, não vai a tempo. Eu acho que a maneira de amarrar um pano depende muito de cada cultura, de cada povo. Lembrando que quem amarrou o pano no ACJ foram mesmo as autoridades tradicionais de cabinda. Toda a delegação da UNITA foi amarrada. Eles amarraram do mesmo jeito, família. Será que eles erraram? Se estava errado, eu acredito que eles podiam resolver o problema. Mas eles deixaram assim. Se calhar na cultura do povo ebinda, é deste jeito que se amarra o pano para os homens, né? Eu acho que o David Mendes aproveitou apenas estas oportunidades para cutucar o ACJ na questão do diploma. Mas aproveitou a ocasião e mandou uma bomba, minha família. Nada mais aí, não tem nada de grave, é só para anjo, família. Recentemente, uma revista portuguesa de nome O Sábado, na sua edição desta quinta-feira, que foi dia 9 de junho, publicaram que receberam garantia do Instituto Superior de Engenharia do Porto e CEP que o Adalberto Costa Jr. não se formou naquela instituição. E essa notícia estava a fazer muito barulho na internet durante os últimos dias. E quem trouxe essa notícia aqui na nossa mídia nacional foi o portal Camunda News. Até porque muitas pessoas nem sabiam sobre este jornal O Sábado, os jornais portugueses que o povo angolano acompanha é Masalusa, RTP, esse jornal aí, ah, mas esse O Sábado é desconhecida. E os jornais nacionais fizeram tudo por tudo para conseguirem uma resposta por parte da UNITA, para saber se, será que o ACJ mesmo mentiu o povo que estudou lá e não estudou? De todos os jornais que tentaram uma resposta por parte da UNITA, quem conseguiu foi apenas o jornal Novo Jornal. E o jornal questionou o presidente da UNITA sobre a sua licenciatura. E antes de responder, primeiramente o ACJ riu-se, depois desvalorizou a notícia, afirmando que, com o aproximar das eleições, já estava à espera de campanhas como esta. Eu estudei mesmo lá, estou calmo e tranquilo, explicou o presidente da UNITA. E minha família, na minha humilde opinião, eu não acredito que o ACJ inventou esta cena de estudar ou não estudar, porque, pá, eu acho que se ele mentiu, ele vai ser apanhado, porque instituições como essas de Portugal costumam mesmo aguardar os registros antigos. Então, se ele estudou lá, existem os seus registros lá, e ele também tem o seu diploma. E se ele disse que está tudo tranquilo, é porque não tem nada a temer. Acho que eles não querem cair na jogada do MPLA, que é manipular as pessoas, para eles se distraírem e começarem a acompanhar notícias que não tem relevância, que não vai agregar nada para nós, minha família. Pela nossa surpresa, a deputada Miaela Webba disse que o dono desta revista, sábado, é o empresário Álvaro Sobrinho. E o Álvaro Sobrinho quem é? É um homem do MPLA, é um homem que também saqueou o erário público. Ele é um luso angolano e é um marimbondo de verdade, minha família. Olha aí a ligação, é jornal de um homem do MPLA, disse que o ACJ Amora não estudou, onde disse que estudou? É fácil. É do MPLA, minha família, não tem credibilidade, é do MPLA. E o primeiro homem que trouxe esta notícia em 2019 foi o jornalista Carlos Alberto. Quem é o Carlos Alberto? É do CINCE. Quem manda no CINCE é o MPLA. Então, família, dá para ver que esta notícia aqui veio mesmo do laboratório do MPLA, para tentarem mais assassinar o caráter do presidente da Unita, hein? O MPLA apenas está a fazer o que sabe fazer. E, minha família, eu gostaria de ouvir a tua opinião. Você acredita que esta informação tem credibilidade? Será que o ACJ mesmo enganou o povo angolano, disse que estudou e não estudou naquele local e que ele disse que estudou? Por favor, minha família, deixa a tua opinião nos comentários deste vídeo. E por causa mesmo da recepção calorosa que o ACJ recebeu em cabina, o MPLA começou a organizar atividades às pressas para abafar a atividade da Unita. O MPLA e o governo provincial de Cabinda, através da Secretaria da Educação, estão a fazer tudo por tudo para afastar os funcionários públicos, professores e alunos a não participarem na atividade da Unita. Do nada, o MPLA criou uma atividade de nome Sábado do Saber, a Feira do Empreendedor. A atividade aconteceu no mesmo dia que o ACJ realizou também a sua atividade de massa. E muitos vão dizer, mas se Caliá estava agendado e só Caliá no mesmo dia, não foi assim. Primeiro o ACJ anunciou, o ACJ chegou e eles sentiram uma pulungunza. E viram que não, vamos começar a fazer alguma coisa para ninguém ir lá na atividade dele. E só isso não foi suficiente. Eles criaram mais uma outra atividade. E para não parecer que o MPLA que está a comandar estas atividades para boicotar a atividade da Unita, eles estão a usar as instituições do Estado. Do nada, o Ministério da Educação e a Secretaria Provincial da Educação, Ciências e Tecnologias do Instituto Politécnico de Administração e Gestão de Cabinda, convidou os funcionários administrativos, professores e alunos a comparecerem no Instituto de Administração e Gestão para participarem na excursão alusivo ao fim do ano letivo, que foi realizado também no mesmo dia que a Unita realizou o seu ato de massa. E eles colocaram, OBS, a participação nessa atividade é de caráter obrigatório, passível de marcação de falta. Minha família, se isso não é uma tentativa de boicotar, ou bem dizer, se isso não foi uma tentativa de boicotar a atividade da Unita, então já não sei mais o que é. Eles obrigaram os alunos, os professores, a direção toda a participarem nesta excursão que foi inventada para boicotar a atividade da Unita, para os alunos, os professores, os trabalhadores da instituição não aderirem à atividade da Unita, minha família. Porque se é uma excursão, acho que cada um tem o direito de quê? De ir ou não ir, mas eles estão a obrigar. Quem não ir, tem falta, família. Depois vão dizer que não. O MPLA é o povo, o povo é o MPLA. É tudo mentira, tudo macaquice. O MPLA não é o povo, o povo não é o MPLA. O MPLA é o MPLA e o povo é o povo. E minha família, eu gostaria de ouvir a tua opinião. Como é que você classifica esta atitude do MPLA em tentar boicotar a atividade da Unita? Mas tudo isso que o MPLA fez não funcionou. A atividade da Unita foi realizada com sucesso. Que com a força da MPU, que vamos todos concorrer na lista da Unita, vamos vencer com o comandante Adalberto da Costa Jr. A hora eu despeço, meus irmãozinho do Mita, apostem com Adalberto da Costa Jr. Acreditem com Adalberto da Costa Jr. Ele não se faz de nada sem fé. Mas em primeiro lugar, vim aqui para transmitir uma mensagem da certeza. Certeza. Certeza de que nós aqui somos todos uma só equipa. A equipe para a alternância e no nosso timonelme, o candidato é o Adalberto Costa Jr. Prestar o nosso respeito aos Bacamas, à cultura, à tradição, ao Guizzi. E fomos muito bem recebidos. Eu até recebi uns sinais, assim, um bocado fortes na cara. Quando regressei, disse aos meus colegas, cuidado, cuidado, eu recebi o poder da cabina. Eu fui, muito forte, com muito forte. Vamos ver esse vídeo. Cumprimentá-los. Muito obrigado, meus jovens. Estamos juntos. Nós estamos juntos. Jornalista Sara Cabinga foi detida no sábado, que foi dia 11 de 6 de 2022. A jornalista foi detida porque estava a entrevistar crianças que trabalham no 1º de maio. Só mesmo por isso, a jornalista foi detida, minha família. A jornalista publicou o que aconteceu neste dia. Um dia que ela só estava a exercer o seu trabalho. A jornalista disse o seguinte, Hoje, por volta das 10 horas, fui levada à 4ª divisão da Polícia Nacional, aí na Maianga, porque fui encontrada a entrevistar crianças que trabalham naqueles arredores. Minha família, isso é triste. A Polícia Nacional continua a fazer das suas. Prenderam uma jornalista só porque estava a fazer o seu trabalho. Ela não estava a roubar, só estava a entrevistar. as crianças para preparar a sua matéria. Qual é o crime que ela cometeu? Se o governo até hoje não consegue solucionar esses problemas das crianças que, em vez de estudarem, costumam a trabalhar nas ruas de Luana. O governo não faz nada. Então, a jornalista está a preparar uma matéria para expor esta situação. É crime. Crime é vocês deixarem essas crianças a trabalhar numa idade que eles não deveriam trabalhar. Numa idade que eles deveriam estar em casa a estudar e a comer dos seus pais. Muitos vão dizer mas, os pais dele também são irresponsáveis. Ok, mas eles já estão na rua. O governo deveria lhes retirar na rua e lhes colocar num abrigo e depois lhes colocar numa escola para eles seguirem as suas vidas. Tem meninos que gostam mesmo de ficar na rua. Isso é verdade. Mas tem meninos também que só estão na rua por falta de oportunidade. Prender uma jornalista sobre o que está a fazer o seu trabalho é vergonhoso. Minha família, não é novidade para ninguém que o passaporte em Angola está difícil. Está muito difícil. O nosso passaporte já é caro e para sair é uma luta enorme. Muitos dizem que é falta de material mas, há quem diz que existe uma máfia dentro dos serviços de migração estrangeiros. As duas hipóteses fazem sentido. Se existe uma máfia isso quer dizer que eles estão a priorizar aquelas pessoas que estão a pagar somas avultadas. há quem está a pagar mais de 200 mil para receber o seu passaporte em menos de uma semana. E a falta de material também faz sentido porque o número de pedidos de passaporte é muito elevado e o sistema de emissão de passaporte no nosso país está colapsado. Não consegue emitir todos os passaportes então eles estão a emitir apenas daqueles que estão a soltar o lombongo. passaporte vai demorar um ano para sair dois anos para sair que maluquice é essa? E no dia 8 de junho o portavoz dos serviços de migração estrangeiro o senhor Simão Milagre em entrevista exclusivo a rádio Luanda tranquilizou o povo angolano com relação às emissões de passaporte disse que o processo começou a seguir o percurso normal. e ele também adiantou que agora existe mais de 60 mil passaportes por emitir. Vamos ver se realmente as coisas vão melhorar. Epa vamos aguardar. O João Lourenço viajou para o Moxico para realizar a sua pré-campanha fez o mesmo de sempre usou recursos do estado viajou com o avião do estado para realizar a sua pré-campanha e a sua pré-campanha foi transmitida em direto na TPA no mesmo dia que o ACJ estava a falar em cabina o João Lourenço estava a falar em Moxico a diferença é que toda a atividade do MPLA foi transmitida ao vivo infelizmente da UNITA não foi transmitida ao vivo isso aqui é só para nós ver que o jogo não está a ser bem jogado o MPLA está a usar os meios de comunicação do estado para impulsionar a campanha eleitoral do João Lourenço é novidade não é é apenas o pão de cada dia Casa C já tem data para apresentação pública do seu programa de governo a coligação Casa C estabeleceu para o dia 18 de junho de 2022 a realização do seu conselho consultivo nacional que vai ser realizado em Luanda numa das unidades hoteleiras a anunciar a reunião magna do órgão de consulta da coligação terá como pano de fundo a aprovação da proposta do programa de governo para estas eleições bem como aprovação do manifesto eleitoral eles também vão apresentar a estratégia eleitoral da Casa C para estas eleições de agosto próximo a Casa C está a afinar o motor para começarem também a fazer barulho minha família fiquem ligados minha família se você gostou deste vídeo Deus então por favor deixa o teu like comenta e partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação que Deus abençoa Angola e abençoa você também agora ficamos por aqui família abençoa 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 Obrigado.